A primeira coisa que você vai fazer é entrar no site da corretora XP no endereço www.xpi.com.br Você vai procurar na aba investimentos, essa página chamada compare os fundos. Os planos de previdência também são fundos de investimento. Então aqui com essa ferramenta você vai poder comparar qualquer tipo de fundo de investimento ou fundo de previdência disponível no mercado brasileiro, de qualquer banco, de qualquer instituição. Basta que você tenha os dados daquele fundo. Aqui nessa área você pode buscar pelo nome do fundo, pelo CNPJ e pelo gestor. Eu sugiro que você utilize para planos de previdência o CNPJ. Porque existem muitos nomes muito parecidos de planos de previdência e isso pode trazer uma confusão na hora do comparativo. Portanto a minha sugestão é que você utilize sempre o CNPJ do fundo. Então aqui eu digitei o CNPJ de um deles, vou clicar em buscar. E já vai aparecer o nome aqui. Então agora basta eu selecionar, clicar nesse sinal de mais verde que ele vai entrar aqui nos itens selecionados para comparação. Aqui já está aqui, já apareceu aqui e a rentabilidade dele já vai aparecer quando a gente mandar fazer a comparação. Agora eu vou colocar mais uns dois outros planos de previdência. Inclusive você pode também, caso você já tenha um plano de previdência e esteja querendo fazer um comparativo para ver se esse plano que você possui, como que está o desempenho dele com relação aos outros planos que você está comparando, procure no seu extrato o CNPJ do fundo de previdência e coloque aqui também para comparar com o seu. Então eu selecionei aqui três fundos de previdência. Ok, eles estão aqui, itens selecionados. Agora eu vou baixar aqui e vou escolher o período, 36 meses, por exemplo. Gráfico de rentabilidade e vou comparar. Aqui está a comparação dos três fundos de previdência que eu selecionei. Observem que aqui eu fiz uma... Observem que os desempenhos desses fundos de previdência estão muito diferentes. Você tem essa linha verde que é um... Que neste caso, dessas três opções que eu fiz, é um fundo mais conservador, que tem menos oscilação e os outros dois fundos são mais agressivos. Então aqui eu não me preocupei em selecionar fundos da mesma categoria, de renda fixa, por exemplo. Mas você na hora que for selecionar, atende-se ao nível de risco de cada fundo para você selecionar sempre fundos com características semelhantes. Um outro gráfico que você pode visualizar nesse mesmo comparativo é o gráfico de dispersão. Para visualizar esse gráfico é só clicar aqui em voltar. Os fundos já estão selecionados aqui. Você seleciona... Você seleciona aqui dispersão e clica em comparar. O gráfico de dispersão mostra quanto de risco um fundo assumiu e quanto de retorno ele teve. Então aqui no eixo X você está vendo o risco, a volatilidade do fundo e aqui a rentabilidade. Então observe que neste período analisado, este fundo de previdência com a bolinha verde, ele correu menos risco e entregou um retorno mais elevado que os demais. É uma outra forma de você comparar e entender qual o risco que o determinado plano de previdência corre na gestão dos seus ativos. Esse tipo de risco não significa que um fundo que corra maior risco seja melhor ou pior do que um fundo que corra menor risco. Significa que correr mais risco que ele vai buscar resultados mais expressivos em longo prazo. Aqui neste período analisado, eles tiveram maior risco, mas não entregaram o resultado superior. Então quando você tem fundos similares, você pode utilizar o gráfico de dispersão para ver a relação risco-retorno e aí sim fazer uma escolha de um dos fundos. Quando eu falei que mais risco não significa que é pior, é porque isso é o perfil de risco que cada investidor individualmente opta por correr. Tem investidor que quer correr mais risco para vislumbrar uma rentabilidade futura maior e tem investidor que não, que quer correr menos risco e aí não vai ter essa perspectiva de uma rentabilidade tão maior no futuro, mas vai estar sempre ganhando. Então isso é característica de perfil de cada investidor. Então é dessa forma que você faz a comparação de qualquer plano de previdência. Então você pode fazer, pegar o CNPJ, jogar nessa ferramenta e ter o histórico de desempenho e escolher aquele fundo de investimento que lhe pareça mais atraente.